Mas sem mais enrolos, vamos ouvir aqui uma música de um grupo de K-Pop chamado KARD. Só vou dar minha opinião sobre a música e a gente já volta pro... Pro KOD em 1, 2, 3. O que é isso? Eu curti a vibe pra caramba, hein? Gostei que o KARD tá voltando às origens com essa música... Como se as duas meninas interpretam um personagem só, e os dois meninos interpretam um personagem só. E é sempre uma conversa sobre algum relacionamento. Rapaz? A de raiz. Seja vinda. Beleza? Go baby boy go baby boy go Bajo 같이 굴지 말고 Go baby girl go go baby girl go Go baby girl go go baby girl go Go baby boy go baby boy go Tito, olá por ti malo, que nem cá por ela No one day Hop by you see End it end it like that Chamae 끝까지 Chiguit chiguit turn up Ch journalism Romana xie Hermano xie É Go baby girl we shang Go baby girl go G l baby boy go bayceral y Bajo 같이 굴지 말고 Yeah Um Un Rapaz 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 Rapaz, eu curti muito a vibe disso aqui, velho Eu não gostei pouco não Eu gostei, foi muito dessa vibe Se até um cara que não é K-pop É que não é o Victor Uzumaki Que tá aqui na live, gostou, imagina eu Vamos lá, das que eu ouvi É Enemy Não, Enemy Depois Dumbly Depois Go Baby Depois Red Moon E depois Inferno